Fast food, biscoitos, salgadinhos e as mais variadas guloseimas. Todos esses produtos são facilmente encontrados no dia a dia da população brasileira. Mas você já parou para pensar o quanto o consumo exagerado desses alimentos pode ser prejudicial à saúde? De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, é a primeira vez na história do Brasil que o percentual de pessoas com excesso de peso ultrapassa mais da metade da população, o que significa que 51% das pessoas estão acima do peso ideal. O estudo inédito também revela que a obesidade teve um aumento no país, atingindo 17% da população. Em 2006, quando os dados começaram a ser coletados pelo Ministério, o índice era de 11% tanto para os homens como para as mulheres. Atualmente, 16% dos homens e 18% das mulheres estão obesos. A obesidade já foi classificada como uma epidemia mundial. Ela pode ser identificada através do índice de massa corporal, que é a relação de peso e altura de um indivíduo. Pegue-se o peso e divide-se pela altura. Essa classificação vai originar um valor, e o valor acima de 18 já classifica o indivíduo como sobrepeso. E acima de 30 é classificada, então, como obesidade. E a obesidade pode causar uma série de fatores de risco para a saúde de um indivíduo, como principalmente doenças cardíacas, como hipertensão arterial. Além disso, ela pode contribuir também para o diabetes mellitus, doenças respiratórias, influenciando até, ocasionando ronco no paciente. Mas, ao contrário do que imaginamos, não é apenas o hábito alimentar que está relacionado ao aumento do peso. Existem vários outros fatores que influenciam a obesidade. Os principais fatores que podem influenciar o desenvolvimento da obesidade em um indivíduo são o sedentarismo e a própria alimentação. A má alimentação vai contribuir, então, para o acúmulo excessivo de gordura no organismo. Ainda segundo o estudo, as três capitais brasileiras que mais possuem obesos são Aracaju, com mais de 51% da população, Belém, com 50,4% e Belo Horizonte, com 48,1% das pessoas. Praticar exercícios físicos regularmente e ter uma alimentação saudável e balanceada são importantes fatores para a prevenção dessa doença. Ficando impaciente e a fome é persistente Fome frio, come crente Come vida pela frente Tudo diz é atraente É uma fome absorvente Come nunca suficiente Toda fome é tocaência Fome, come, fome, come Fome, come crente Ela devora Se for o futuro Ela tritura, ela tritura Se vem é uma cantiga Ela mastiga, ela mastiga Ela tritura, ela tritura Só de glute, só de glute E se for o futuro Eu estou e quero em paciência Se faz falta na vida Eu não vou Fome, 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 fome